E vamos dar início pessoal, a Feira das Aves de Campina Grande, Paraíba Hoje é quarta-feira pessoal, 6 de abril de 2022 Vai dar início aqui a filmagem, a Feira das Aves de Campina Olha seu DEL como é que tá aí, bonita aí, a criação do seu DEL aí Vamos tentar iniciar aqui, vamos falar dos nossos patrocinadores Vamos falar aqui pessoal, da AJ Mangueira pra irrigação Vai precisar de mangueira aí pra irrigar a tua plantação A AJ Mangueira tem as mangueiras ideal Aí você encontra mangueira de 1 polegada, 3,4 com 1,5 polegada Lembrando que é rolo com 100 metros E se for região de Campina Grande, próximo aqui até 20 rolos eles entregam Uma distância maior do estado, combinar a entrega aí com o nosso amigo Jardel AJ Mangueira pra irrigação E vamos falar também pessoal, da Prisma Posse A Prisma Posse que é a empresa de perfuração de poços Que está sediada aqui em Campina Grande Já tem 3 estados aí, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Precisando de furar um poço aí na sua propriedade, Chacra, Fazenda É com a Prisma Posse, perfura até 150 metros de profundidade E divida aí até em 10 vezes no cartão Pessoa de furar um poço é com a Prisma Posse Chacra, bom dia Bom dia, quanto é que tem esse galo? Esse galo é 30 conto 30 conto o galo Aí a perua Perua é 60 60 peruinha, né? Aí você é uma galhizinha? É uma galinha, tá? Conta a galinha? A galinha faz 15 conto aí, ó 30 galo Quis a galinha e a perua 60 peru aí, ó 60 reais Trouxe mais, já vendeu? Já vendeu mais, né? Aí só tem esse recheado aí, né? Daqui a pouco termina Obrigado, tudo de boa, boa-feira Olha aí, ó Vai comprar galinha? Já com o bombom já Já com o bombom já Bom dia, Mauro Como é que tá o preço do Guiné hoje, Mauro? 30, 35 É o Guiné aqui de Mara Olha esse patão aí que Marcos trouxe hoje aí Esse patão grande tá quanto, Mauro? O patão é o gamelo aí, é 40 40 o gamelão, pessoal É, o gamelão ali Olha o bichão abinazazaz aí 40 o patão de gamelã Essas peruas, mano Tá vendo a coisa, as peruas ainda 70 70 70 real 70 é a perua aí Olha o Guiné branco aqui, ó O Guiné branco é 40 também, mano? O Guiné é mascaro, mano 150, vai parar É o casal 150 o casal, pessoal Mascara aí o branco, ó Olha, rampa aqui da Seudel Bom, neném, bom dia Já tá amarrando a galinha Aí, ó 18 as duas A peça A peça? A peça 18 as a peça 3 galinhas 8 por 50 3 por 50 A dança aqui, né? É Ah, a dança aqui É 51 aqui 3 por 50 é aqui da galinha Oi? Me assiste lá, viu? Me assiste? Me assiste? Assiste o canal O canal é o Hinaldo Santos, viu? Ah, tem o canal também? É Hinaldo Santos? Hinaldo Santos Hinaldo Santos Eu que assiste também, viu? Então foi um prazer conhecer o senhor aqui Prazer também, cara Ah, já vê que em Seudel já vale a rir duas galinhas aí, ó Aí tá certo Valeu, velho, obrigado, viu? Vou te acolher com as teus lidados Valeu, obrigado Bom trabalho Obrigado, meu amigo Ah, oi? Valeu, meu amigo Hoje vem muito pata aqui Paturida, né? Ah, aperta aqui, ó Esses brancos aí Os ganchos, pata, né? 3,50, né? É o casal ou é a unidade? O casal 3,50 é o casal Ó os paturizinhos Onde eles interviram oitenta o casal Oitenta o casal O casal de paturia Hoje, Seudel, hoje tá bonita aqui o negócio, né? Olha que coisa bonita aí, ó O galão Trinta Matriz Quarenta e cinco Quarenta e cinco Nossa, tá bonita aí, Seudel Galinha com cinco quilos aí Cinco quilos aí, ó Galinha matriz com cinco quilos aqui, prazer Tá bonita mesmo aqui, ó E hoje tem mais pavão, né, Seudel? Hoje tem pavão Dá quanto casal, Seudel? Hoje tem pavão Dá quanto casal, Seudel? Quintenta reais de pavão Casal de pavão, aqui, ó Quintenta reais Seudel tem mais pata aqui, ó Seudel tem galinha capoeira aqui, ó Ah, rapaz, essa é Ah, faz um novinho, Seudel? É Ah, pessoal, faz um novinho, tá? Conselho aí, novinho, assim Eu vou até o santo que é do casal 150 casal, né? Aí, pessoal, faz um novinho aí, a 150 casal, ó É com seu, Dél, aqui, ó Seudel da galinha Ah, você também faz um, Seudel? Deixa a mausinha, Seudel? Aí, faz um também novo, ah, é novo também, pessoal A 150 aqui Do casal do paisão A capoeira hoje tá saindo, né, quanto, Seudel? Acima de 20 reais A partir de 20 A partir de 20 A partir de 20 reais tem aqui, só 20, 25, 30 Aí tem o Guiné aqui, ó É o Seudel da galinha, pessoal Aqui, ó Dona Nenê, obrigado Valeu, Seudel, obrigado E aí, Mochefe? Bom dia, tu vem? É seu aqui, todos? Aí, ó Boa aí, né? Aí, esse peru, tá, quanto? Esse peru é de 70 reais Não, o maior aqui 70, 70, né? 70 reais do peru E as galinhas? As galinhas de 20, 20 reais Agora tem um galão aqui, ó Outro desse galão? 40 no galão aqui, ó Primeira Hoje vem só Vem só Ei, vou mandar um alô lá pra Diana e pra Lene e pra São Daniel do Barcelona Na hora Tchau, na hora Um abraço pra ele lá, viu, meu amigo? Um abraço pra Ivanil, que é da Malhada Grande Malhada Grande, pra todo lado do Malhada Grande, viu? Valeu, obrigado Boa dia Boa feira aí, irmão? Muito bom, meu amigo Tá, conta aí essas tuas aqui, Gui Tô dando por 100 o moe Moe por 100? É Aí, ó 100 reais o moe aqui, ó Primeira 100 reais é o moe de galinha aí, ó Paga 100 reais ele é o moe Tô Tem ideia aí Tem ideia aí, ó Tô sem conta Aqui, rapaz, olha que coisa bonita aqui Como é o nome dessa galinha, dessa raça aqui, amigo? Iandonte Prata Laceada Deixa eu ver, como? Iandonte Prata Laceada Como é o nome? Iandonte Prata Laceada Eu não vou nem falar porque eu não sei Eu não, sério, eu fiz ele novo aí, eu não entendi ainda Eita, rapaz Isso é drone? Agora é bonito, né, mesmo? Cê é brincadeira? Iandonte Prata Laceada Iandonte? Iandonte Prata? É brasileiro, não, né? Aí, então Agora são bonitas, hein, bate? É, que tem fêmea Elas Esse é só mostra, amigo? É quanto um desse? É quanto o preço? Deus parece algum Sem raiz a pareia Com aquele coxinha, né? Sem raiz a pareia aqui, né? Aí, compaixão, Matheus? Com nada Vamos pra aí, pô Tem um criador Bonito demais É bonito São um A fêmea que é grande, né? Eles crescem muito, né, amigo? Fica assim, ó Fica Com quase um metro É, o Doutris Prata Laceada É bonito mesmo, aí Bem diferenciado, aí Obrigado, hein? Eu de bola Esse é o gigante É não Essa é a capoeira pequena, né? Essa é a capoeira, né? Tá quanto aí? Agora é 30 contas 30 contas 30 contas, aí Hoje não é gato gigante, não Vem, 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 não Olha o bichão de briga, aí Quanto é esse galo, alguém? 50? Olha os galos de briga, aí 50 reais É a pedida Tem perua, tem pato Raminho da galinha Tem pessoa de galinha, Raminho? Raminho, tá muito caro, Raminho Hoje eu tô vendendo barato Vou comprar pra essa semana Quanto? Vou dar A perua é quanto? A perua é 80 reais Bom dia, Sabe God Bom dia, tá bom? Tá bem, o senhor tá aí só sentado, Sabe God De boa? A feira tá assim Tá assim, Sabe God O povo não tá comprando troca? E essa, Sabe God É devagar Vai ter que ficar sentado? Eu tô sentado porque eu tô com a perna do doente De tanto que tá aí perto E essa, Sabe God É Não chega um cliente pra comprar uma galinha, Sabe God Eu tô esperando Tá esperando Seu bigode tá aqui, ó Como é que tá seu bigode aqui, ó Tá cheio de galinha aqui, ó Tem mãe aqui embaixo da seu bigode Tem peru Tem peru aqui, ó Tem paturi Tem cansa E seu bigode tá assim, ó Tem uma, uma bicicleta caigueira Caigueira, conta essa bicicleta caigueira Essa bicicleta caigueira é aqui, Raminho, Raminho Agora tá esperando o cliente Eu tô esperando o cliente Parece que seu bigode tá na praia Chega, tá à vontade Não vai parecer que não tem não Rápido Que negócio que tá ficando bom, viu? O que tá seu bigode enrolado? Tá ficando bom, cara Boa-feira que chega muita cliente pro senhor hoje E essa coronavírus vai pra casa de cacete Vai se embora, né? Vai se embora pra deixar a gente em paz, né? Em paz Pra gente trabalhar, sobreviver Pagar as contas É, tamo aqui na luta, né, Sabe God Do dia a dia, né? Na luta do dia a dia Um abraço pra senhor José Pereira Viu, lá no Acre Dê um abraço pra ele 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 Isso, ele vem Vai terminar eu pegar o avião E buscar aquele poderado É isso aí, seu bigode tá desenrolado Sabe God, obrigado, mu Tudo de bom E a Devinho tá pra vender ainda? Essa Devinho tá agora Eu só dou pro setenta Só dá pro setenta agora? Tua Agora eu já botei o troço dela Ah, já fez uma A Devinho agora é cara, viu? Agora é cara Tá setenta reais a Devinho aí Mas se o cara quiser pagar os setenta nela Tem telefone? Os setenta não Os setenta? Os setenta tem Diga O telefone é Oito seto Dezenove Noventa zero três Pra pagar os setenta ou não nela? Agora, vem agora Vem agora Chama o seu bigode Chama do Do tacanhar que eu sou Chama Alô, seu bigode Obrigado Valeu, velho Valeu, um abraço Aqui que é perua aqui Mas esse perua aqui é do rapaz aí Que não Não gosto de falar muito o preço não Mas vamos dar uma filmadinha aqui Já que ele não tá Olha Olha, pavozão Comprou ele ou? Comprei Ah, comprou o casal Aí, pessoal Seiscentos reais Seiscentos reais o casal, né? Vai levar pra criar Lerar pra criar É Ainda tão novo ele, né, amigo? É novo É novo aí no casal, né? É Seiscentos reais pagou aqui no casal Obrigado, meu amigo Quanto é esses aqui? Isso aí também é 10 É 10 reais É 10 reais É 10 reais Bora, Batista Põe pra quem é 10 Batista, cadê tu? Tô aqui vivo Tô aqui vivo Bora, bora, bora Ei, ei, ei Ei, rapaz Alô, Rami Vem, Rami Bora, 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 bora É a barraca do show Bora, 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 bora Belezinha, show Rapaz, hoje o negócio tá aqui, tá bonito, hein? Tu caprichou mesmo hoje, hein? Vem um pouquinho de cara a coisa Isso aí, em Bucajá? Aí, em Bucajá Mas olha aquele suco de qualidade Aquele suco de qualidade, ó Hoje ele trouxe Trouxe uma lopa raminha aqui, ó Trouxe um abacate bonito aqui, ó Aí, ó Quanto essa abacate? Abacate dois reais umidade? Um razão de idade aí, pessoal Abacate Agora abacate Dois é cinco Dois é cinco Aí, ó Aí virou ouro Hoje eu virou ouro R$7,00 Batatinha do mato R$7,00 É Cibola faz cinco Cibola faz cinco Ainda Tem a temação, hoje, fugir Quanto? R$5,00 o pagotão R$5,00 o pagotão A família toda de comer Aí, ó Aí, ó Primeira de luz aqui, ó É a barraca do show Tô organizando Tô ficando bonito, né? Tamo junto Aí tá certo Valeu Um forte abraço aqui Pra seu Rosão E do Capim IRS Capim Açul Peçam de fazer uma vazanta Aí na sua propriedade Chaco, pra fazenda Seu Rosão E tem as mudas de capim ideal É o BRS Capim Açul E o BRS Curumim Encomenda Tira aqui na Feira do Gado De Pelopina Grande Paraíba